Parece que esse mês foi bem recheado de livros, né? Oi, aqui é a Thaís do Programa Interrogativo e esse é o Book Haul do mês de novembro. Eu vou te mostrar tudo o que chegou por aqui durante o mês de novembro, tintinha, tintim. E se você não me segue no Instagram, provavelmente você não viu porque em primeira mão eu mostrei muitas coisas do que eu recebi lá. Então vai lá no meu Instagram, me segue, curte as fotos, a gente vai bater um papo, toda essa coisa maravilhosa. E ontem saiu um unboxing com todos os livros que eu comprei durante a Black Friday. Então se você não assistiu, vai no izinho aqui, depois que você assistir esse vídeo, corre lá porque tem muito livro incrível. E muitos deles eu acho que vão ser lançamentos pra 2018. Aguarde com o fim. E o primeiro livro que eu vou te mostrar é Cronos, Viajante do Tempo. Se você gosta, por exemplo, de Doctor Who ou de Volta para o Futuro, você vai gostar bastante dessa história. E ele tem todo um elemento fantástico pra você conseguir voltar no tempo. Tem uma história muito legal que envolve muitas coisas históricas de verdade. E eu falei sobre ele num vídeo totalmente exclusivo do que eu gostei, do que eu mais gostei nessa história, porque eu gostei bastante. O link vai estar aqui nos cards pra você assistir, hein. Espero nesse vídeo também. Também da Dark Side eu recebi meio que um spin-off da história de Leia, que a gente já conhece, que a gente já ama. E se você não conhece, por favor, leia essa trilogia, Crônicas de Amor e Ódio. É maravilhoso. E eu recebi esse livrinho aqui, que são as Crônicas de Morrigan. A Origem do Amor, que a gente vai conhecer Morrigan e Jafir. A Mary Pearson ficou tão entusiasmada com o amor que a gente teve por essa série, que criou essa coisa maravilhosa. Eu ainda não li, mas caso você já tenha lido, me diz aqui nos comentários, porque eu quero saber. E esse livro, sério, gente, ele tá lindo demais. Olha essas folhas aqui. Eu acho que a Companhia das Letras me mandou um presente incrível, que eu praticamente quase chorei quando eu olhei a parte de dentro. Porque esse livro veio autografado pelo Milton Ratum. E caso você não saiba, eu sou apaixonada por esse autor, que é o mesmo autor de Dois Irmãos, que já teve até minissérie. E esse livro, A Noite da Espera, ele vai contar a história do Martin, que é um brasileiro que se muda pra Brasília e tá ali no fervor da ditadura. Esse, pelo jeito, é o primeiro livro de uma série. E ele vai falar ali sobre problemas sociais, problemas familiares, toda essa coisa. E como são as consequências de uma pessoa que viveu nessa época e todo o amargor que traz pra própria vida. Eu tô muito ansiosa pra começar a ler. E, sério, eu amo o Ratu e eu tô muito feliz porque ele voltou a escrever essas histórias mais longas que eu tanto amo. E a escrita dele é maravilhosa, sério. Também na Companhia das Letras, pelo selo seguinte, eu recebi Fraude Legítima, da E. Lockhart. E eu tenho uma relação meio esquisita com ela. Porque todos os livros que eu leio dela, eu não consigo me apegar tanto aos personagens. E foi isso que aconteceu. Teve muita gente que gostou da história, porque ela é contada de trás pra frente. E a gente tem uma personagem que basicamente se reinventa, né? A gente vê ela tentando ser amiga de uma pessoa e todo o interesse por trás e toda uma questão ali. Que a gente vai entender basicamente o que que acontece e toda a cabeça dela é esquisita. Caso você queira vídeo desse livro, me conta aqui nos cards que eu vou deixar pra você votar. Porque eu li, eu achei diferente e eu ainda não sei o que falar sobre essa história, sério. E também recebi da Companhia das Letras, Não Me Abandone Jamais, que foi o livro do Kazuo Ishiguro que ganhou o prêmio Nobel de 2017. E esse livro eu li há um bom tempo e eu quero reler, na verdade, porque eu perdi muita coisa. E com a idade a gente acaba amadurecendo e entendendo mais as coisas. E esse livro a gente vai ver a história da Kathy. Ela é uma personagem que é uma cuidadora. E a gente não sabe o que que acontece, em qual momento ela virou cuidadora. Quem são os doadores, o que são os doadores. Então a gente vai se indagando logo no início da história sobre o que são esses termos que ela vai falando. Mas no final das contas, e isso é uma coisa que eu tenho na minha memória sobre esse livro, a gente vai ver muitas coisas relacionadas à solidão, à perda e coisas dolorosas. E esse é um livro que eu quero muito ler antes do ano terminar, porque, sério, o cara manda muito bem. O Kazuo Ishiguro escreve muito, muito bem. Se você ainda não leu nenhum livro dele, vale a pena ler. Da Plataforma 21, recebi Exo, que é uma ficção científica onde uma espécie de alienígena invadiu a Terra. E daí agora eles têm uma exocélula, que se funde ao corpo humano. A gente vai ter o personagem principal aqui, que é o Donovan. Ele é filho do primeiro-ministro. E existe nessa sociedade uma resistência pra evitar toda essa questão alienígena, essa exocélula. E ele acaba sendo sequestrado. O pai dele deixa bem claro que ele não negocia com terroristas, nem pelo próprio filho. Então ele vai se ver ali nas mãos dessa resistência. E vai acabar descobrindo muitas coisas sobre o outro lado, né. Ele tá ali na parte importante da história e ele vai acabar conhecendo esse outro lado que ele não sabia. Eu quero muito começar a ler essa história porque é ficção científica e vai ter uma relação com alienígenas. Eu tô gostando muito dessas histórias que misturam humanos e alienígenas de uma forma muito intrigante, sabe. Tô bem curiosa. Também da Plataforma 21 eu recebi O Último dos Magos. E esse livro, ele tá me corroendo por dentro porque ele tá me chamando, assim, pra ser lido, sabe. Sabe aquele livro que vem, vem me ler. É exatamente isso. Porque a gente vai ter aqui nessa história a Esther. Ela é uma menina que tá sendo treinada porque ela tem uma habilidade ali muito diferente dos outros. Ela é uma ladra, tá. E ela tá sendo treinada ainda mais pra viajar pra 1902 e roubar o livro. O que que tá acontecendo nesse universo? Existem os magos e eles estão sendo presos pela Ordem em Manhattan. Esses magos, eles querem entender todo o segredo que tá por trás dessa Ordem. E a Esther, que é uma menina que está sendo treinada, como eu disse, ela vai ser a responsável por conseguir libertá-los dessa coisa toda que tá acontecendo. Tem viagem no tempo. É por isso que eu tô enlouquecendo. Da editora Aleph, eu recebi Blade Runner, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. E a gente vai conhecer nesse livro o Descartes. Ele é um personagem que vai ser movido ali por trocar sua ovelha elétrica por um animal de estimação de verdade. E pra conseguir isso, ele tem uma missão, que é matar seis androides que assassinaram os mestres dele. E agora eles estão refugiados. E toda a questão levantada nesse livro é sobre o que te faz humano, sabe? E é uma ficção científica muito boa. O Philip K. Dick, ele é tipo, realmente visionário. Ele conseguia ter questões muito bizarras porque esse livro foi lançado em 1968, se eu não me engano. E assim, ele conseguiu trazer à tona muitas coisas que ninguém talvez pensava na época. Se você gosta de ficção científica e ainda não leu Blade Runner, vale a pena. Assim, na minha opinião, a narrativa é um pouco lenta, mas vale muito a pena ler. De verdade. Do grupo Editorial Record, eu recebi o maravilhoso bistrô francês que vai contar a história da Mariane. Ela é uma pessoa que resolveu se matar. Ela se jogou no Senna e alguém salvou ela. E quando ela chega no hospital, existe uma pintura que a inspira a ir pra Bretanha. E ela vai e lá ela conhece pessoas incríveis, ela tem uma vida diferente, ela pode ter sonhos agora. Só que chega no momento que o passado dela volta à tona e ela precisa resolver o que ela vai fazer. Se ela deixa isso pra trás e continua ali com a nova vida ou se ela vira as costas e resolve tudo o que aconteceu. Muita gente gostou desse livro e eu tô bem curiosa porque tem romance, também tem questões de segunda chance. E então parece ser uma história bem legal. Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que achou também. E a Global Out me mandou o quê? O segundo livro desta série que eu quero ler. Eu gostei muito de Três Coroas Negras. Foi um livro que eu gostei muito das questões que ele apresenta. Que são três irmãs lutando por um trono e cada uma tem ali uma aldeia, cada uma tem um poder. E aí chegou o segundo livro. Eu não acredito. Se você não assistiu o meu vídeo sobre o primeiro livro, vai estar aqui nos cards pra você assistir. E lá no Instagram eu mostrei essas fofurinhas. Tinha mais adesivo, mas é que eu já botei no meu Bullet Journal. Aqui o Test Office, que é a lojinha da Kayla, me mandou esses três, esses quatro marcadores. Mais algumas coisinhas pra botar no meu Bullet Journal. Mais alguns adesivos. Sério, se você gosta dessas coisinhas super fofas pra Bullet Journal ou pra Planner, eu vou deixar aqui o perfil do Instagram dela pra você ir lá e conferir. Porque sério, dá até pena de usar essas coisas tão fofinhas. Se você chegou até aqui, qual desses livros você gostaria de ver vídeo aqui no canal pra ontem? Eu vou deixar aqui nos cards uma votação pra você ir lá e votar em qual livro você quer ver o vídeo aqui no canal. Porque é você que manda. E caso você já tenha lido algum desses livros, me conta aqui nos comentários pra gente trocar. Pra eu saber se você já leu algum. Se você gostou, qual nota daria. Porque eu quero muito saber, ok? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!